Oi gente, tudo bom? Vamos começar mais um vídeo IPSE de abril. Ó, antes de mais nada, deixa eu dizer, estou assim porque vamos testar os produtos que vêm dentro da IPSE, certo? Então a pessoa não tem muita maquiagem, que é justamente pra gente poder testar os produtos. Eu só passei uma base porque dificilmente eles mandam base nas bags, tá? Mas deixa eu explicar, se você está chegando agora no meu canal, isso daqui é uma bag por assinatura. Você paga 10 dólares todos os meses, né? Você paga 10 dólares por mês e recebe na sua casa, tá? Então se você se interessou, fica assistindo o vídeo pra você ver como é que funciona isso daí, tá? A única coisa é que eles só entregam nos Estados Unidos e no Canadá. Então se você mora nos Estados Unidos ou no Canadá, você pode assinar. O link está aqui embaixo, as informações estão aqui embaixo. Uma coisa que eu queria falar pra vocês também é que eu voltei a assinar a Beardbox e eu também assinei agora a Sephora Play. Eu quero que vocês me digam se vocês querem que eu faça vídeos também mostrando o que veio na minha Beardbox, na Sephora Play e continuar fazendo os vídeos da IPSE, óbvio. Se você quiser, então pode deixar um curtir pra mim aqui nesse vídeo pra eu saber, que é a forma que eu tenho de saber se vocês querem ou não, tá? Muitas curtidas, vídeos. Então se tiver muitas, muitas, muitos, muitos, muitos gosteis nesse vídeo, eu sei que vocês querem que eu faça as comparações da Beardbox, Sephora Play e a IPSE. Vai ser interessante. Então, por favor, curtam bastante pra eu saber, porque eu tô animada pra fazer esse tipo de vídeo, tá? Então vamos lá, gente. Vamos ver o que veio dentro da minha IPSE do mês de abril. Vamos lá! Vamos lá! Vamos puxar aqui junto com vocês, ó. Puxei, tem um cartão Dreamers. Este é o cartão que veio desta vez. Olha, eu confesso que eu dei uma olhadinha só no site, assim, na bag. Eu achei meio estranho, porque a minha bag não parece com a bag que é a desse mês. Enfim, aqui, ó. Vamos lá. Deixa eu pegar ela, assim. Ah, eu já sei por quê. Porque como ela é tie-dye, cada um tá de um jeito. Por isso que eu achei. Achei bonita, hein, dessa vez. E o tecido dela é bom também, gente. Olha, todas elas vêm com aquele negocinho da IPSE que vocês já sabem, tá? Aqui está. Vamos abrir? Curiosa. Vou pegar o primeiro. Primeira coisa, o que que é isso? A Dess New York Esmalte, minha gente. Deixa eu dizer, a minha unha está sem esmalte. Vai ser uma boa pra gente testar este produto. Deixa eu mostrar pra vocês. A Dess Nail Aquare. Vamos abrir? Gente, não sei se eu gostei, não. Esse azul. Dá uma olhada nisso aqui. Vamos testar? Vamos testar! A Dess Nail Aquare. Olha só. Eu acho que precisa de duas camadas, tá? Pra cobrir a unha. E a cor é estranha, mas eu vou continuar com essa cor. Já que eu já comecei, eu vou pintar ele com essa cor. Mas eu acho que precisa de duas camadas. Tá falando que é uma infusão orgânica, né? Tá? Então esse foi o primeiro produto que veio. Vamos lá. E a unha tá aqui, tá? Próximo. Puxar logo isso aqui. Ah, sabe o que que é isso? Essa marca, Purliss. É uma marca que tá entrando em alta agora aqui nos Estados Unidos. E o que que é isso? É uma máscara de tratamento facial, gente. Eu não vou testar a máscara, né? Porque não dá. Mas depois eu conto pra vocês, tá? Aqui tá as instruções. Achei legal. Adoro receber esse tipo de coisa, gente. Tá? Vamos para o próximo, então. Próximo. Olha só. Mais outra. Sem miséria, meus velhos. Sem miséria. Sem miséria. Vamos mandar duas. Duas máscaras são iguais. Essas duas aqui. Próximo. Próximo produto. O que que é isso? Trustfound. Agora, todas as empresas não estão testando em animais. Eu tô achando isso tão lindo. É... Death Glow 2 Highlight. Trustfound Beauty. Aqui está. Trustfound Beauty. Este é o novo produto que veio. Certo? Vamos abrir. Pra ver. Ó, gente. Veio assim, lacrado, tá? Eu vou tirar o lacre e vamos... Vamos passar. Então, esse Highlight. E ver. Que fim vai levar. Vamos lá. Vamos lá. Gente. Gente, achei legal como é fácil de aplicar. Mas não vejo nada assim de diferente dos outros que eu já conheço, tá? Mas achei que vem até bastante produto, ó. Tá vendo? Interessante. Vamos ver se tem mais alguma coisa dentro da bag? Vamos lá. Gente, vamos lá. Tem mais um único produto aqui. Que que é isso? Ah, um negócio da Tarte. Lip. É pros lábios. Ah, tá faltando um batom nessa cara, né? Certo. Vamos testar então este mini... Aqui, ó. Este mini produtinho da Tarte. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Deixa eu falar. Ah, eu adoro esses produtos da Tarte. Porque eles têm um... É um negócio meio mentolado assim, sabe? Então eu adorei receber isso daqui. Olha só. Então esses foram os produtos que vieram. Duas máscaras, um lápis da Tarte. Veio um esmalte e um highlight. Eu gostei da bag. Queria saber o que vocês acharam. Se você recebeu a sua também. O que que veio dentro da sua bag. Escreve aqui pra mim embaixo nos comentários. Pode deixar o link do seu vídeo se você faz. Vídeos pro YouTube que eu quero assistir, tá? Se você se interessou em assinar. Então aproveita agora. O link pra assinar está aqui embaixo. No box de informações. É só você clicar no meu link direto. Que você vai poder assinar aí. E também receber na sua casa todos os meses. Você paga só 10 dólares, tá? E eles entregam nos Estados Unidos e no Canadá. Então não se esqueçam. Se vocês quiserem. Que eu faça também os vídeos da Birchbox. E da Sephora Play. Curta bastante esse vídeo pra eu saber. Tá bom? Você tá chegando agora no meu canal. Então se inscreve. Porque assim você participa dos próximos vídeos, tá? E os meus vídeos estão entrando sempre às 7 e meia da noite. A gente se vê então no próximo vídeo. Beijo. Tchau. Tchau.